Esses são os melhores conselhos que você vai ouvir na vida. Na vida existem três coisas que nunca, nunca voltam atrás. O tempo, as palavras e as oportunidades. E existem coisas que você não deve perder, jamais. Três coisas. Não deve perder a paciência, a esperança e a dignidade. Há três coisas que valem mais do que qualquer outra, preste bem atenção. O amor, os princípios e a confiança. Três coisas são as menos confiáveis do mundo. O poder, a sorte e a prosperidade. Há três coisas que definem uma pessoa. A honestidade, o trabalho e os rei...